Imagina que esse pacote de dinheiro representa um milhão de dólares. Esses são 10 milhões. Esses são 100 milhões. Isso é um bilhão. Agora, imagina o francês Bernard Arnault, que é o homem mais rico do mundo hoje, que tem 213 bilhões. Agora, imagina você que talvez é formado, tem emprego, salário, provavelmente não conseguiu guardar muito dinheiro, não tem muita economia, às vezes luta para sobreviver. Ou, por outro lado, você é novo, estudando, sem muita perspectiva, ou já trabalha há muitos anos, mas mesmo assim não consegue ter uma perspectiva de futuro, não consegue imaginar se tornar um dia rico, livre, parece uma coisa tão distante. Ter férias quando você realmente quer viajar pelo mundo, não se preocupar o tempo todo com dinheiro. Será que isso é possível? Como esses milionários conseguem isso? Qual a diferença deles para uma pessoa comum? O que muda? O que eles têm de diferente? Será que é questão de sorte? Será que eles herderam todo esse dinheiro? Talvez eles estão fazendo alguma coisa errada. Você chega para uma conclusão difícil que, na verdade, o jogo está comprometido. E você, infelizmente, está no lado perdedor. E se eu vou te falar que a vida toda você jogou o jogo do dinheiro errado, e tem sim uma forma de mudar esse jogo, que talvez você não precise abandonar os sonhos que você tinha a vida toda, que hoje já parecem impossíveis. Eu posso mostrar para você que existe caminho, mas você tem que saber que esse caminho é duro. E vai ter muitos fracassos no caminho, muitas decepções, mas eu posso garantir para você que ele é possível. E a maioria das pessoas, infelizmente, não vai até o fim desse caminho. A maioria vai desistir no caminho. Até pode tentar um pouquinho. Mas, para aqueles que vão persistir e ir até o final, pode sim esperar um futuro brilhante. Então, a primeira coisa, vamos entender as mentiras que foram contadas a respeito do dinheiro. O que você pensa sobre o dinheiro? De onde ele vem? Ele vem do trabalho, das horas? Ele vem quando você consegue herder ele? Ele é o rei de todo o mal? De onde vem o dinheiro? Será que você está perseguindo ele a vida toda? A verdade é que a maior parte que você pensa sobre o dinheiro é influenciada pela sua família. O ambiente que você cresceu a vida toda. E se você cresceu em uma família pobre, muito provável que também você vai acreditar que você também não tem muitas chances de crescer na vida. Ou, por outro lado, talvez justamente por crescer em uma família pobre, você vai fazer de tudo para poder afastar das mesmas escassez que a sua família passou. E você está disposto a pagar qualquer preço para poder afastar das memórias da sua infância. Obviamente que a escola, a escola muitas vezes não ajuda nisso. Muitas vezes na escola você continua com o mesmo ambiente que você vivia na sua vida. Nós precisamos mudar a forma que a gente relaciona com o dinheiro a vida toda. No cinema muitas vezes mostra os ricos como os mais da história, os corruptos, prepotentes da história, que explora os outros, que rouba, que faz qualquer coisa pelo dinheiro. Sabe que também você cresceu com essas crenças? Mas é incrível que as pesquisas sobre as pessoas com maiores fortunas do mundo, 60% deles, 70% deles não herdaram, não vieram de famílias ricas, e sim, construíram como as próprias mãos essa riqueza. Se eu for mostrar para vocês algumas histórias, se você pega Larry Ellison, o fundador do Orcal, ele fazia bicos durante anos, e em 1977 ele fundou Orcal, e que se tornou uma das principais empresas de tecnologia do mundo. Hoje sua fortuna é estimada em 57 bilhões. Operar Winfrey, apresentadora da TV, operar nasceu em uma família extremamente pobre em Mississipi, e hoje tem uma fortuna de mais de 2.8 bilhões. E se a gente pega histórias aqui no Brasil, Samuel Klein, da Casa Bahia, a história, ao início da Casa Bahia, ele é andando de uma porta em porta, andando com um cavalo com um charrete. Hoje tem patrimônios, já faleceu, mas patrimônios acima de 1.4 bilhões. E se vocês pensam no Flávio Augusto, o fundador do WiseUp. Flávio Augusto começou o WiseUp, essa empresa de inglês, com 10 mil usando cheque especial. Silvio Santos, Silvio Santos é apresentador da TV, ao contrário do que muitos outros bilionários, ele começou a carregar como camelô, nas ruas do Rio de Janeiro. O que essas pessoas sabem? O que a gente não sabe? Na verdade, toda a fórmula do dinheiro na vida deles é diferente do que o seu. A sua fórmula de ganhar dinheiro, normalmente que a gente aprende a vida toda, é dinheiro, é igual, salário e suor do meu trabalho. Então, todo o propósito da vida, de estudar, fazer faculdade, pós-graduação, é para conseguir um emprego, para receber salários. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Salário, trabalho, dinheiro, suor. Essa é a fórmula. Só isso. Só que você quer ter sucesso na vida, e preferência, mais jovem possível, essa fórmula não vai funcionar muito bem para você. Porque se a gente pensa nos recursos que todos nós temos iguais, todos, e que nunca pode ser recuperado, o recurso mais importante que todos temos é o tempo. E se você troca seu tempo por dinheiro... Ei, Michael, com quem você está falando? O que é? Eu estou falando com o meu chefe, mãe. Fica calmo. Ah, é? Pergunta se ele não tem mais o que fazer. Sua família está aqui e você está ocupado. Minha mãe está mandando um abraço. O que vai acontecer? Você vai conseguir um dinheiro por isso. Se a gente vai pensar que você quer o salário médio, aqui são cinco mil, então se a gente está falando para você juntar seu primeiro milhão, você vai levar dezesseis anos. Dezezeis anos, se você não vai gastar um dos tantos seus dinheiros, se você não vai comer, se você não vai pagar contas, se você não vai fazer praticamente nada, só guardando esse dinheiro. Então, se você usa essa fórmula de trocar tempo por dinheiro, você vai conseguir sempre juntar uma quantia muito pequena de dinheiro. E para juntar mais dinheiro com essa fórmula, vai levar muitos e muitos anos. Então, você pergunta, como pessoas conseguem se tornar milionais, bilionais até, muito jovens? O que eles têm de diferente que você? Na verdade, a diferença é que a fórmula que eles usam para ganhar dinheiro é totalmente diferente do que você. O segredo é o seguinte, você precisa parar de perseguir o dinheiro e numa sociedade capitalista, você tem que entender que você ganha dinheiro proporcional ao valor que você leva para o mercado. Não o tempo, não o seu ouro e nem o esforço. É o valor. Vamos pensar uma coisa simples. Por que jogadores de futebol ganham tanto dinheiro? Muitas vezes você vê os milhões e você fica revoltado. Como é possível? Alguém que só fica brincando de bola pode ganhar tanto dinheiro. Mas, na verdade, é que o jogo de futebol no mundo, ele é extremamente popular. E tem milhões e bilhões de pessoas querendo assistir. Então, essas pessoas que estão assistindo, eles permitem para a televisão e para a rede vender propaganda e direitos de transmissão em valores extremamente altos. E os jogadores que atraem esse público para assistir esses jogos, eles têm participação dessas fortunas que estão rolando. E essa é a regra. Mesmo que eles não esforçam muito e mesmo que eles jogam pouco ou treinam pouco, na final, eles levam um valor extremamente alto. Por isso que são pagos. Então, como você pode aumentar seu valor para o mercado? Como você pode receber quantidade de dinheiro cada vez maior se o seu tempo e o seu esforço sempre será limitado? O que os grandes bilionários fazem para ganhar tanto dinheiro? E a resposta é simples. A fórmula deles é diferente do que a sua. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa utilizar outra fórmula. E essa fórmula quer dizer que você vai ganhar dinheiro proporcional à quantidade de problemas que você vai resolver. Todo o dinheiro do mundo flui através dessa fórmula. Se você resolve problema pequeno, você recebe pouco dinheiro. Se você resolve problema grande, você recebe grande dinheiro. Se você resolve problema que afeta milhões de pessoas, você será milionário. Se você resolve problema que afeta bilhões de pessoas, você será bilionário. Simples assim. Pensa nos problemas. Por que a Amazon é tão gigante? Porque ela resolve problema de bilhões de pessoas. Ela ajuda bilhões de pessoas a economizar tempo, para não precisar ir às compras. Ela precisa não esperar para a mercadoria demorar tempo para chegar. Ela resolve que você consiga qualquer produto que você quiser. Ela ajuda você a não gastar dinheiro com gasolina, com frete, com estacionamento. Ela resolve seus problemas. Ela facilita a sua vida. E como tem bilhões de pessoas que utilizam esse serviço, o dono de pesos recebe bilhões por isso. Se você vai estar perseguindo dinheiro como você fez a vida toda, você está fazendo isso errado. Você tem que parar de perseguir dinheiro e, sim, perseguir problemas. O mais importante de perseguir os problemas é depois achar soluções para esses problemas. E depois construir negócios ao redor desses problemas. Simplesmente isso. Você não precisa começar a construir um novo Amazon. Você só precisa escutar as pessoas ao seu redor. Ver o que eles reclamam. Que serviço eles gostariam que existisse. O que as pessoas falam que é muito inconveniente na vida deles. E veja se você consegue resolver isso. Depois que você encontra o problema e a solução dela, você precisa ver se você consegue escalar ela para ajudar muitas pessoas simultaneamente. Por exemplo, se você fala uma língua, você é fluente em uma língua, e tem muita procura para isso, é um problema que você consegue resolver. Agora, dando aula particular, você não consegue escalar, porque, de novo, você vai dependendo da fórmula, de tempo, esforço e dinheiro. Mas, se você consegue, essas aulas que você está dando dessa língua, você consegue gravar um curso, vamos falar de inglês, curso de inglês online, isso já começa a ficar interessante, porque você pode resolver o problema de muitas pessoas simultaneamente. O próximo nível desse projeto é fazer tudo automático. Você tem o curso, depois fazer a publicação dele, vender, atendimento de clientes, todo o negócio funciona automático. Quer dizer que, no momento que todos os processos dele são automáticos, você pode escalar ele sem limite. E a última etapa nesse projeto de sucesso, é aquilo que a gente chama plano de saída. É o momento que o seu negócio funciona totalmente sozinho, independente de você, e pode ser comprado por empresas maiores. E aí que está o grande negócio, o grande dinheiro na vida. O importante é entender que não se trata de conseguir dinheiro. O dinheiro não é nada, o dinheiro é apenas papel, apenas número na tela do computador. Na verdade, o que importa no dinheiro, o que ele representa, o que ele pode nos dar. O dinheiro compra para você a liberdade, para você viver do jeito que você quiser. Estar com quem quiser, viajar para quem quiser, na hora que você quiser, fazer as coisas que você quiser, isso se chama liberdade. O dinheiro só serve para isso, para te dar liberdade, para viver do jeito que você quiser. para de correr atrás de dinheiro e começar a correr atrás de problemas que você consegue resolver. E aí o dinheiro vai começar a perseguir você. Se gostou desse vídeo, curte, comenta aqui se você tem essa visão a respeito do dinheiro.